O Centro de Ginástica Rítmica foi inaugurado com a presença de atletas e lideranças do setor. Uma parceria do município e Instituto Teófilo Petrikoski. Autoridades destacaram o trabalho que vem sendo feito e os resultados já obtidos. Pela importância que está sendo dada para esse projeto e pelos números, pelos resultados que a gente tem obtido, a ginástica rítmica, em praticamente um ano de projeto, merece. Essa inauguração é fundamental, ela merece um ginásio para a ginástica rítmica, especificamente para esse fim. A ginástica já vinha sendo trabalhada em Pato Branco, mas ganhou um novo impulso com a contratação da técnica Anitta Kleman. É muito importante, principalmente pela privacidade que elas têm, porque a ginástica é um esporte que exige bastante, e por ter o espaço exclusivo para elas e terem o tempo que elas necessitarem para treinar, sabe? Então é muito importante esse espaço. Então tudo isso é fruto de um trabalho que já havia sido realizado, porém com novos moldes. E o autotreinamento que está sendo feito, nós já estamos colhendo os frutos, né? Aí com o primeiro lugar no Paranaense, categoria adulta nível 1 de equipe, né? Então só esse resultado já valeu a pena o trabalho. O centro foi denominado Osíris José Guérios. A intenção é, a partir do trabalho já realizado e agora com o local especial para a prática da ginástica rítmica, ir em buscas de grandes conquistas também neste esporte. É mais uma modalidade para estar representando o município, buscando a medalha, e buscando o tão sonhado medalha olímpica, que esse é o objetivo realmente dentro da ginástica rítmica, uma modalidade esportiva olímpica, e a gente pode estar desfrutando dessa modalidade e buscando uma medalha nos próximos anos.